A dona da casa, que havia saído por alguns minutos, foi pega de surpresa quando voltou e encontrou a janela arrombada. Acho que eu estava até vigiando, a conta de eu entrar dentro do 11, eles entraram dentro da minha casa. O cachorro ficou dando sinal e tudo, mas quando os vizinhos foram ver, eles pularam pelo muro do fundo, que está puro mato, e saíram na outra rua, arrombaram a grade da janela, arrancaram a grade da janela da cozinha e entraram, levaram a TV. A polícia foi chamada para registrar a ocorrência. Dois suspeitos foram identificados pela vítima e levados para a delegacia. Fomos acionados lá para uma ocorrência de furto no bairro Santos Dumont, onde as testemunhas lá relataram que dois autores arrombaram a janela de uma residência e furtaram uma televisão. Aí deslocamos ao local, as testemunhas reconheceram os autores por serem moradores do local. Depois de um intenso rastreamento da equipe lá, a gente conseguiu abordar os autores próximos, no mesmo bairro, e após contato com a vítima e com as testemunhas, eles reconheceram os autores e os autores foram presos e trazidos para a delegacia. Os criminosos pularam por este muro e, em seguida, arrombaram a janela da cozinha, por onde levaram a televisão. Nem mesmo o cachorro que estava solto inibiu a ação dos ladrões. Hoje, nossa equipe voltou à casa da Cláudia para saber se o caso foi solucionado. Por sorte, a televisão foi encontrada. Mas o menor que participou do furto já está nas ruas novamente. Fizeram investigação com o menor, seguiram o menor, encontraram a televisão, onde ele tinha guardado a televisão, e pegaram ele vendendo a televisão, que ele já estava vendendo ela. Ia vender ela por 50 reais. Então aí a gente retornou à delegacia para poder encerrar a ocorrência. E qual que é a sensação que fica agora, depois que ele foi solto? Fica uma sensação de insegurança, né? Porque agora a gente não pode sair de casa mais, porque como você vai sair de casa? Sai de casa, corre o risco de acontecer de novo. Não tem como você sair e deixar a casa sozinha.